Eng, significado e origem do nome. Tem origem teutônico e significa príncipe poderoso. Foi um nome muito utilizado na realeza germânica, franceses, ingleses e portugueses. É inteligente e cuidadoso. Bem-sucedido, cortês e de boas maneiras. Tem disposição para o saber e a verdade. Gosta de pesquisas e obter respostas sobre o desconhecido. Encontra oportunidades ao falar, escrever ou representar. É determinado e generoso. Possui muita sensibilidade e são agradáveis. Tchau. 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 Tchau.